Sobre os mais diversos assuntos que foram destaque em 2021. Hoje a jornalista Juliana Rosa conversa com a economista Zena Latifi. Juntas elas fizeram um balanço do ano e discutiram o que esperar de 2022. Olá, convido você para vir comigo num balanço de 2021 e principalmente o que esperar de 2022. E olha, a gente está muito bem acompanhado. Aqui ao meu lado está a economista Zena Latifi. Zena, prazer te receber aqui. Obrigada pela entrevista. Prazer é meu, Juliana. Zena, a gente quer olhar para frente, né? Porque depois de tantas perdas humanas e econômicas, claro, a gente quer ter uma esperança. E a esperança vem do avanço da vacinação, depois de todo esse pesadelo. A melhora das condições sanitárias faz com que se recupere o setor de serviços, que é o que mais emprega no Brasil. A gente vê turismo se recuperando, bares e restaurantes, lazer, eventos. Mas de repente vem um número mostrando que a gente está em recessão. E as previsões para o ano que vem rodam o zero. Um pouco para cima, um pouco para baixo, inclusive, com o risco de recessão no ano de 2022. O que você está esperando, Zena, do ano de 2022? Olha, do ponto de vista macro, quer dizer, olhando a economia como um todo, acho que infelizmente a gente deve ter um quadro ainda muito difícil. Um quadro recessivo, com alguma contração do PIB ainda que modesta. A política econômica, ela às vezes demora para se materializar, para o bem e para o mal. E nós temos um quadro de uma inflação elevada que exige ali uma disciplina do Banco Central de elevar juros, que é necessário, é muito importante trazer a inflação para patamares mais civilizados, próximos da meta. Só que, é claro, isso tem efeitos colaterais. Então, essa alta de juros em curso, ela vai de verdade se materializar no ano que vem. E a gente já vem observando um quadro econômico de uma economia andando de lado. Então, é nesse contexto que vem o efeito da alta de juros, que machuca o crédito. Aliás, a gente já começa a ver uns sinais ou outros de elevação de juros no mercado de crédito, alguns sinais começam a aparecer. E como as famílias estão muito endividadas, a gente está com um nível de endividamento recorde, isso tem consequências nas decisões de consumo, portanto, no comportamento da economia. Soma-se a isso a incerteza, somam-se a isso as incertezas eleitorais. Então, a gente tem, em alguns setores, uma tendência de compasso de espera. Olha, vamos aguardar o que vem. Qual é a próxima agenda econômica? Qual vai ser o compromisso com a disciplina fiscal? Qual vai ser a capacidade política do próximo presidente de avançar em reformas? Porque a gente sabe que não basta a boa vontade do ministro da Fazenda, do ministro da Economia. É necessário capacidade política do presidente para avançar. Então, muitos setores ficam aguardando. E, infelizmente, também a gente tem um quadro ainda de fragilidade, ou talvez até tenha aumentado a fragilidade da nossa economia em termos relativos. Porque a gente vê o avanço do uso de tecnologias digitais, de automação, isso no mundo, no Brasil, só que nós temos uma mão de obra despreparada. A gente vê setores que já denunciam ali falta de mão de obra. E, às vezes, nem tão qualificada assim. Então, nós temos limitações estruturais no Brasil que pesam. É difícil a gente enxergar arrancadas de crescimento com esses problemas estruturais. Então, é um quadro de recessão, empate em função dos problemas que a gente acumulou esse ano. A Zena está tocando aí num ponto importante, que é a alta da inflação que está corroendo a renda do brasileiro e que está, com isso, jogando a economia para baixo. Mas a inflação é um fenômeno mundial. Então, a parte importante da nossa inflação é por conta de choques de oferta. Então, falta matéria-prima, o petróleo ficou muito caro, por conta de uma volta muito rápida do pós-pandemia mundial. E há um debate importante em todo o mundo, que é o quanto que a política monetária, o aumento de juros, é eficaz para combater esse tipo de inflação. Então, o Banco Central não vai conseguir, com o aumento de juros, evitar um aumento, por exemplo, das matérias-primas industriais, a falta de peças hoje para dar conta da demanda mundial. E a gente percebe que em outros países, Estados Unidos, China, que estão com inflação também recorde, até alguns emergentes, não estão sendo tão agressivos nessa subida de juros como está acontecendo aqui no Brasil. Você falou sobre a dose do remédio, que tem efeitos colaterais. Essa dose, Zeina, do remédio de aumento de juros, você acha que está correta? Olha, se levantou muitos pontos importantes aqui. Não há dúvidas que são vários choques impactando em diferentes momentos. Não há dúvida. E no Brasil, a gente teve também choque em preços de alimentos em função das questões climáticas, em função da falta de chuvas uns meses atrás. Enfim, geada, cada hora é um evento climático que vem, então isso pressiona. O que diz o manual? Choques como esse, não cabe ao Banco Central tentar combater, porque vai impor um sacrifício muito grande da sociedade. E muitas vezes, a gente está falando de choques também que são transitórios. Então, machuca, é claro, corrói o poder de compra das pessoas, mas é transitório. E então, é melhor o Banco Central deixar acomodar. Por isso que a meta de inflação no Brasil, ela tem um intervalo de confiança, de 1,5% que o Banco Central pode desviar sem nenhum problema. Para isso que serve, para esse tipo de choque. Claro que a gente teve choques muito mais significativos, mas o próprio discurso do Banco Central é no sentido de, olha, o que a gente chama de efeito primário, o efeito primeiro desses choques, o efeito direto, o Banco Central acomoda. E, aliás, essa inflação este ano, em parte, é isso. Bom, então, esse é um ponto. Agora, nem todo, nem toda a inflação no Brasil é por causa de choques. Então, de fato, nós tivemos alguns erros de política econômica, notadamente na questão fiscal. E todo esse ambiente de incertezas que também atrapalha e faz a inflação ficar mais elevada. Inclusive política, né, que elevou muito o dólar, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque acaba bem ou mal pressionando a taxa de câmbio e isso se reflete na inflação. E tem uma outra questão, quer dizer, muitas vezes você tem ali choques de qualquer natureza gerando a inflação, choques que podem ser erros de política econômica, inclusive, que geram a inflação. O problema é quando ela atinge patamares tão elevados. É como se ela ganhasse um pouquinho de vida própria. 10% é muita inflação para a gente, né? É muita inflação, é muita inflação. Daí você tem, bem ou mal, recomposição de salários. Mesmo que não recomponha totalmente, a gente está vendo ajustes salariais de algumas categorias bastante elevado. Isso realimenta essa dinâmica. A gente tem o próprio fato da inflação ser alta, ela reduz a preocupação do varejo, do setor de serviços, em tentar repassar a pressão de custos. Porque o pessoal olha, o empresário olha e fala, puxa, está tudo subindo. Eu não corro o risco de, ao ajustar a minha tabela de preços, perder mercado, perder clientela. Então eu vou arriscar, vou tentar repassar. Então a inflação alta, ela é de fato um problema e isso exige muito mais esforço do Banco Central. O que chama atenção no caso brasileiro é que a inflação aqui começou a subir antes do resto do mundo, ou de países parecidos, e sobe muito mais. Por isso que o Banco Central precisa agir. Você acha que a dose está certa, então, do medicamento? Olha, a gente não sabe até onde o Banco Central vai. Esse primeiro ajuste, para mim, era inevitável. O que deve ser, provavelmente, uma taxa de juros que é neutra, ou seja, é o ponto morto. É aquele nível de taxa de juros que, pelo menos, você não alimenta mais a atividade econômica e a inflação. Talvez isso já esteja na casa de 8%, 9%, 9%, alguma coisa assim. Então, colocar a Selic, colocar a taxa de juros do Banco Central em patamares ali, mais próximos de 10%, 9%, é pelo menos evitar mais alimento ali, mais munição, mais alimento para a inflação. Então tem que fazer isso. Agora, é claro que daqui para frente, o Banco Central vai ficar monitorando essa dosagem, porque, afinal, tem sinais preocupantes da atividade econômica, tem alguns choques que também vão se dissipando. A gente tem visto leituras mais favoráveis, por exemplo, da parte agrícola. Qual o fôlego disso? Não sei, mas a arte do Banco Central é essa, ficar monitorando. Agora, o ponto é o seguinte, não fazer nada ou subir muito pouco a taxa de juros, enfraqueceria ainda mais a economia. Porque você tem uma inflação que corre o risco de ficar ainda mais teimosa, machucando não só a renda das famílias, mas a tomada de decisão de empresários. O empresário fala, bom, está um grau de incerteza aqui nessa economia, como é que eu vou investir? Eu não sei qual vai ser o preço da minha mercadoria, eu não sei qual vai ser a taxa de câmbio. Então, essa arrumação do ambiente macroeconômico é também importante para o setor produtivo se programar, tomar suas decisões de contratar mão de obra, de investir. Então, não tem muito jeito. Agora, uma observação que é muito importante. O Banco Central, ele está sozinho nesse combate à inflação. Ainda que seja a missão primeira do Banco Central, é a grande responsabilidade do Banco Central, ele não deveria estar sozinho, deveria ter uma ajuda do governo no sentido de conter essa deterioração do que a gente chama do arcabouço da política fiscal. Porque isso é a inflação, a raiz dela está nesses excessos do lado fiscal. Eu queria até pegar esse gancho porque, obviamente, que a PEC dos precatórios foi um marco ali de respeito às regras fiscais. E acho importante a gente explicar que havia, óbvio, uma necessidade de aumentar a proteção social. Há uma necessidade de aumentar a proteção social no Brasil, principalmente nesse pós-pandemia. Mas o que eu tenho ouvido do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é que mais até do que a deterioração fiscal, do que a piora no contexto das contas públicas, foi a forma como a coisa foi feita. O quanto você diria, Zeina, que de fato piorou o arcabouço fiscal com essa discussão? Quando a gente pensa em instituições que funcionam, que ajudam no funcionamento da economia, a regra número um é que esse é um trabalho cotidiano, é um jogo repetitivo. Você tem que todo dia reafirmar as instituições, quer dizer, as regras do jogo. Se as regras do jogo mudam com facilidade, quer dizer, com uma tremenda facilidade, a gente mudou a constituição para fazer uma piora do nosso regime fiscal, isso é um péssimo sinal. E sem garantia de ser um aumento de gasto público focado nos mais vulneráveis. Olha, o Brasil, a gente tem uma qualidade do gasto público muito ruim, muito ruim. Então, essa é uma dupla, a má notícia é dupla, porque a gente vai gastar mais e sem garantia de boa qualidade do uso público, do uso do recurso público. Então, eu acho assim, abriu-se um precedente. Na minha visão, na verdade, o precedente já se abriu no início do ano, quando teve a aprovação da PEC emergencial, em que não houve, de fato, efetivamente, nenhuma medida compensatória, ainda que parcial, para compensar o aumento de gastos por causa da Covid, que eram necessários, mas, aqui um parênteses, eram necessários, mas acho que houve erro na calibragem, tanto no desenho das políticas, quanto na intensidade delas, mas, enfim. Mas havia ali uma oportunidade de fazer uma primeira arrumação, que era o espírito inicial da PEC emergencial, quando o governo mandou lá em novembro de 2019 para o Congresso, que a ideia era, olha, quando as despesas crescem muito, despesa obrigatória, a gente vai ter gatilhos para conter, para compensar. Por exemplo, reduzindo a folha de salários, quer dizer, reduzir a carga horária e, portanto, a remuneração do funcionalismo. Claro que você não pode fazer isso para todo mundo, teria que pegar quem tem mais margem, mais gordura em remuneração, enfim, mas, enfim, o debate era esse. E saiu uma coisa totalmente desconfigurada, com nenhum ajuste ali embutido. Tanto não tem ajuste, que a gente tem agora essa questão do precatório e a PEC emergencial para nada serviu. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente abriu precedentes, isso é perigoso num país que tem uma fraqueza por gastar muito e gastar mal, é muito perigoso isso, e gera essa incerteza, tá bom, qual vai ser a discussão fiscal no ano que vem? E dada essa deterioração, dada essa mudança de regra de jogo, sem nenhum cuidado de fazer alguma medida compensatória, por exemplo, ah, eu fiz essa mudança de regra do jogo, mas em compensação eu aprovei uma boa reforma administrativa, eu fiz uma boa PEC emergencial, quer dizer, não teve nada disso, não tem nenhum esforço. Não vale ajudar simplesmente os mais pobres a qualquer custo, porque no final das contas os mais pobres acabam sofrendo, mesmo recebendo o alucinio. Sofrem com a inflação, sofrem com o país que não cresce, sofrem com o país que a qualidade do gasto público é ruim. A gente está fazendo transferência de renda para a família vulnerável, sim, mas a gente está cuidando da educação dessas pessoas para que elas possam sair da situação de pobreza. Aliás, o investimento em educação para recuperar as perdas provocadas pela pandemia também não está no foco das discussões. Não está, e isso é muito preocupante, diz muito sobre o país, um país que as escolas, talvez o Brasil tenha sido o país que ficou mais tempo com escola fechada. Nós temos um avanço da tecnologia, né, e nós temos uma mão de obra despreparada. A gente tem aí um grupo de quase 30% dos nossos jovens são jovens nem-nem. Nem trabalha, nem estuda, pessoas sem perspectiva. Nós temos uma necessidade de requalificar a mão de obra, e esses temas não são discutidos, nem no governo e muito pouco no país como um todo. Isso é uma perda geracional, né, se você não tiver essa preocupação, né, Zeyna? Tem essa questão social e tem a questão econômica. Claro, as duas coisas. Por que a gente vai ter competitividade se a gente tem uma mão de obra despreparada? E isso bate no curto prazo. A gente tem visto as empresas com dificuldade de contratar a mão de obra qualificada. Então, o meu ponto aqui é preciso mais cuidado no desenho das políticas públicas. Não é simplesmente fazer uma transferência de renda, ainda que seja meritória, mas, primeiro, também precisa garantir que quem vai receber é quem deve realmente receber, porque isso não aconteceu no auxílio emergencial. Então, assim, a gente precisa ter mais cuidado com a política pública. Tem que melhorar o cadastro único, melhorar as políticas de acesso para que o dinheiro chegue para quem realmente precisa. A gente tem condições, tem estrutura para isso, para cada prefeitura, para cada unidade conseguir mapear os pobres. A gente tem condições de fazer isso. Mas o que se observa é um descuido aqui. É a pressa em fazer a transferência de renda, ainda mais porque abriu-se um limite, um espaço enorme no orçamento. Agora, isso cobra um preço, não existe milagre. Você faz isso, você vai colher a inflação, você vai colher juros mais altos, você vai colher maior desemprego, você vai colher mais pessoas despreparadas para o mercado de trabalho. Então, esse cuidado da política econômica a gente não tem. E, só para fechar meu argumento na questão de abrir precedente, fica o seguinte, e o próximo presidente? Será que ele vai continuar nessa atuada? Eu queria chegar exatamente nesse ponto, Zeina, porque, ok, a gente viveu uma recessão, porque o mundo todo sofreu com uma pandemia, algo que nunca vivemos. Então, é compreensível, né? Até tentando olhar o copo meio cheio, o Brasil conseguiu cair em torno de 4% do PIB, bem menos do que eram as previsões iniciais. E, quando a gente olha o passado, a gente vê que a questão da recessão não está ligada apenas à pandemia, que foi um problema mundial, o Brasil sofreu, o mundo todo sofreu. A gente, até olhando o copo um pouco mais cheio, a gente teve uma queda de PIB menor do que se imaginava no início da pandemia. Agora, se olhando para a década, a gente tem três anos de recessão econômica comparável à década perdida dos anos 80. Então, o desafio, Zeina, é enorme para o próximo governo, porque o que a gente consegue perceber, fazendo essa avaliação da última década, a gente está preso dentro de um círculo do baixo crescimento, que a gente precisa sair com políticas estruturais, porque parece que a gente está sempre apagando incêndio, né? Não tem uma mudança estrutural para tirar o Brasil dessa armadilha, né? Olha, vou separar aqui duas coisas. O Brasil estruturalmente, quer dizer, o potencial de crescimento, ele é muito baixo e, em parte, foi causado, em parte, foi realimentado pela recessão de 2015-2016. Você fica num período recessivo muito longo, que você reduz a taxa de investimento do país, que você reduz o investimento, inovação e, portanto, ganhos de produtividade, que você tem uma mão de obra que fica muito tempo parada, que não se requalifica. Você machuca estruturalmente a capacidade de crescer do país. Então, primeira coisa, às vezes, o curto prazo, que é longo, muito longo, quer dizer, uma recessão longa, como a gente teve, machucou estruturalmente o país. Aí, começamos ali a ensaiar uma recuperação, veio mais uma crise. Na minha visão, quer dizer, veio essa crise, você já colocou, 2020 era inevitável a recessão. Mas, em função de alguns erros na gestão dessa crise, começando pela questão da saúde, poderíamos ter cuidado melhor da saúde para prejudicar menos a economia, para sobrecarregar menos as contas públicas. Porque você fala, ah, mas, puxa, não compramos a vacina na hora que deveria, então, agora tem um gasto, aí tem esse gasto, tem também a necessidade de socorrer as pessoas. Você fica numa bola de neve. Então, tinha sim que ter cuidado mais da saúde para não sobrecarregar a economia e deveria ter tido mais cuidado em algumas agendas na reação, no socorro à economia. E a gente viu muitas discussões, assim, disfuncionais dentro do governo. A gente, em nenhum momento, viu, por exemplo, a Casa Civil fazendo uma, trazendo um projeto articulado nessa questão, né? Depois, na questão da energia, de novo, quer dizer, parece que a gente está sempre vendo um improviso muito grande do governo. Gasta, mas com pouco cuidado, com pouco zelo. Isso também machuca estruturalmente. Então, a gente teve uma recessão ano passado, que até, no ano passado não, em 2020, tivemos uma recessão em 2020, que até foi menor, o mercado chegou a esperar uma contração de 6,5%, mas, em compensação, 2021, a gente vai ter um crescimento mais modesto do que a média do mundo. Então, o que eu quero dizer é que os erros, eles cobram o seu preço. Então, a gente não cuidou da política econômica como deveria. Tem essa deterioração do arcabouço institucional do país, na questão fiscal, principalmente, e, em função disso, a gente tem um quadro que, ainda que o crescimento ali contábil é um crescimento importante em 2021, é apenas empático, né? Compensando a queda, ou seja, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista da dinâmica ao longo do ano, foi um quadro de estagnação. O número de crescimento ali próximo de 5% em 2020 é uma questão estatística, porque a base de comparação é baixa. Você recupera o que perdeu. Quando você olha o comportamento do PIB ao longo do ano, ou dos indicadores de atividade, é uma economia em estagnação. E, obviamente, sem perspectiva de grandes mudanças desse quadro para o ano que vem, pelo contrário, podemos até ter uma pequena recessão. Então, esse ambiente, quando você vai tendo essa dificuldade de recuperação, reações às vezes equivocadas a crises, políticas públicas que poderiam estar mais adequadas às necessidades do país, como a questão da inovação, a questão do treinamento de mão de obra, enfim, tudo isso vai encolhendo o potencial de crescimento do Brasil. Então, a gente olha, por exemplo, a situação da indústria. Está acontecendo um fenômeno que a gente não observava no passado, está acontecendo agora que, na minha leitura, é um sinal de enfraquecimento estrutural do país que está acontecendo. Que é o seguinte, a gente teve uma tremenda elevação da taxa de câmbio, muito acima das demais moedas emergentes, em função dessas questões internas, os salários em dólar caindo. Isso costuma estar associado a um ganho de competitividade externa da indústria. E a gente, nessas condições, reduzia a participação do produto importado na nossa cesta. Estamos aumentando. E não é que a gente está aumentando a participação do produto importado, porque tem um ciclo de investimento, então estamos importando máquinas, equipamentos, insumos sofisticados, que vão dar ganhos de produtividade para a nossa indústria. Não, em parte, em boa medida, são produtos básicos. São produtos pouco sofisticados, apenas substituindo a indústria local. Isso, na minha visão, quer dizer, claro, ao longo de 2020, teve queda da importação, é claro, porque até tinha uma questão do comércio mundial sendo impactado pela pandemia, mas já voltou a aumentar esse coeficiente de importação, seguindo a tendência, já que a gente observava, nos últimos anos recentes, apesar da alta do dólar. Então, estruturalmente, o país está muito frágil. Essa agenda de remoção desses gargalos, desse custo Brasil, quer dizer, produzir um ambiente de negócios mais fácil, né? Simplificar, né? A carga tributária é alta, mas simplificar já ajuda tanto. E o custo de operar no Brasil. Quer dizer, essa agenda, a gente precisa ser mais ambicioso, precisa acelerar. Algumas medidas importantes já saíram, mas a gente precisa acelerar. Por exemplo, uma agenda que eu vejo que está muito descuidada é tudo relativo à insegurança jurídica. Para começar, a gente não conseguiu tirar do papel a reforma tributária, que seria um passo importante para a redução de insegurança jurídica no Brasil. É, a discussão que a gente teve passou longe desse foco, né? De, pelo menos, simplificação, que já seria uma grande ajuda. Agora, tentando olhar um pouco para a nossa chance de implementar essa agenda estrutural, a gente tem muita água para passar por debaixo dessa ponte até as eleições. Os nomes mais fortes hoje são o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, que tem um foco ali, provavelmente, em maior gasto público para poder ter uma proteção social maior. Quando a gente olha aqui os outros nomes, Dória, Moro, Ciro Gomes, cada um dentro de um olhar fiscal diferente do outro. É possível, Zena, que seja qual for o candidato que vá assumir o próximo governo no país, conseguir conciliar essa agenda estrutural, esse aumento de proteção aos mais pobres, esse equilíbrio fiscal, o que o próximo presidente tem de desafio e qual é a nossa chance de implementar isso tudo, né? Num curto espaço de tempo, para a gente finalmente poder crescer para valer. Olha, é importante colocar o seguinte, existem diagnósticos hoje e recomendações de política econômica, de política pública, muito mais claros do que no passado. O Brasil, claro, é natural, tivemos lá atrás que combatei a inflação, tinham questões sociais urgentes, a agenda econômica vai avançando conforme os problemas vão sendo superados. Bom, já cuidei da inflação, agora vou cuidar disso, agora vou cuidar daquilo. Então, de fato, você tem um avanço. Prova desse avanço foi, por exemplo, a aprovação no governo Temer de reforma trabalhista, de mudança das regras do BNDES, depois a gente teve agora no governo Bolsonaro o avanço em vários marcos regulatórios. Então, tem coisa acontecendo. O que ocorre é que a gente ficou muito tempo sem fazer reforma. As reformas tinham que ser algo mais comum, mais cotidiano, vamos dizer assim. Então, foi muito tempo. Muitas vezes são reformas que demoram para maturar e porque também não tem bala de prata. Você tem que fazer um esforço em várias frentes. Esse caminho de volta de reformas estruturais, ele já foi iniciado. O que ocorre é que a gente precisa ser mais ambicioso. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, algumas questões aqui na macroeconomia hoje atrapalham. É verdade. Ter esse ambiente de inflação alta, de juros altos, dificulta o avanço dessas agendas. É verdade. É verdade. Mas, em função disso, a minha avaliação é que quem quer que seja o próximo presidente vai buscar estabelecer alguns parâmetros aqui, algumas linhas mestras para arrumar o ambiente macroeconômico, ou seja, traçar uma estratégia para o lado fiscal. Então, a gente viu isso acontecer, por exemplo, no governo Temer. Tinha uma grande confusão no final do governo Dilma. O governo Temer estabeleceu o seu plano de voo e a gente viu, mesmo ao longo de 2016, desinflar muito da pressão no dólar, na inflação, nas expectativas inflacionárias e o Banco Central pôde, adiante, cortar juros. Esse tipo de esforço vai precisar ser feito novamente, eu acredito, qualquer que seja o presidente vai fazer. Qual que é a dúvida? A capacidade política de fazer? Porque uma coisa é você falar, vou fazer uma reforma. A outra coisa é, qual reforma? Vai ser reforma robusta o suficiente? E com que velocidade? Então, por exemplo, na questão tributária, o governo Bolsonaro perdeu um timing precioso em 2019 de não ter feito reforma tributária. Tinha proposta de qualidade tramitando na Câmara dos Deputados e se perdeu essa oportunidade. Depois, um tema polêmico como esse, que mexe com muitos grupos, que naturalmente reagem contra, às vezes até de forma injusta, pouco legítima na minha visão, mas enfim. O fato é que havia condições, perdeu-se esse timing e daí vai ficando difícil, porque depende de capital político. Por que eu estou falando tudo isso? O próximo presidente vai ter que ter muita clareza da necessidade de arrumar ou dar perspectiva de arrumação das contas públicas. Dessa vez não vai ter uma reforma tipo a Previdência. Aqui a gente vai ter que fazer, não tem bala de prata, são várias iniciativas para dar isso. Então, por isso que vai ter que ter muita capacidade política e tempestivamente trazer esse quadro para poder avançar em discussões como reforma tributária e as várias medidas que o Brasil precisa avançar para reduzir insegurança jurídica e cuidar da qualificação da mão de obra. Enfim, todas essas medidas que mexem no nosso potencial. Essa resposta a gente não tem. O próximo presidente vai ter diagnóstico claro do Brasil, vai ter clareza das prioridades, porque às vezes tem medidas que são aprovadas, gasta-se um capital político, mas não era prioritário. Nós estamos num momento que precisa ter mais clareza de prioridades, não é só preencher a lista de eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Não, não, não. Medidas que de fato têm um impacto contundente, efetivo no potencial de crescimento do país. Precisa ter um consenso político, uma base, né, Zeina? Sem dúvida. Eu espero que o Brasil tenha aprendido a lição, todos nós tenhamos aprendido a lição, que essas agendas que o país precisa avançar, que mexe com grupos organizados, que depende de muita capacidade política, não é agenda de ministro da economia. Não basta você ter um time econômico, não basta você ter um ministro bem intencionado para garantir o avanço, para garantir a qualidade das políticas públicas. O presidente precisa ter convicção, né, e precisa ter capacidade política para fazer o diálogo, para fazer o enfrentamento no Congresso, porque às vezes não é simplesmente aparar estas, é você de fato enfrentar grupos organizados e transmitir para a sociedade o tamanho do desafio até para que tenha apoio. A gente fala muito da nova política, nova política, eu entendo como nova política, aquele político que tem capacidade de fazer esse diálogo, de passar para a sociedade a dificuldade dos problemas. Agora, o que me preocupa dos sinais que a gente começa a ver do que vai ser a campanha eleitoral é que tem muito populismo nos discursos. A gente vê um discurso populista muito forte ainda e que passa a imagem de um país ou de políticos que não querem enfrentar de verdade os problemas que hoje amarram o nosso crescimento. Então, torcer para a campanha eleitoral, os assuntos da economia serem tratados com mais técnica, com mais capacidade e não com discurso populista. Essa é a expectativa, que nessa campanha eleitoral a gente possa ter a economia, o debate econômico ali no foco das discussões. É isso que a gente precisa nesse momento. Agradeço demais aqui a participação da Zena Latifi. Zena, muito bom te ouvir. Obrigada. E agradeço demais a você pela companhia. Tchau.